Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Tu és 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 Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar